Nossa, ele é bonito, mas aposto que um garoto como ele jamais me daria um oi. Olá. Adorei sua palidez. Por que será que tem um volante no meu quarto? Como você fez isso? Ah, esses ônibus são vagabundos e baratos com esse metal vagabundinho. Mas mudando de assunto, você tem belíssimos olhos. São apenas pontos dentro de círculos. O que? Eu de novo? Vem comigo, gata. Ah, você é um vampiro. Eu devia estar com medo, mas não estou. Vamos passear por entre as árvores, como os morcegos fazem. Pulando. A Lisa se apaixonou por um vampiro? Isso me deixa muito furioso. Eu sinto a mudança chegando. Um mosquito picar você, por um acaso, ele também vira um vampiro? Sim. Tá legal, tá legal. E se você morder a língua, ela também vai virar um vampiro? Olha, eu sou mais do que um simples vampiro. Sou louco por Jazz Dixeland. Ai, pai, você disse que não ia trazer isso. Eu disse que talvez não. Dizem que os vampiros vivem pra sempre, mas eu morro de vergonha todos os dias, Lisa. Eu entendo como se sente. Vamos voar, Lisa. Feche a boca, senão vai engolir um monte de insetos. Traga-os de volta. Ela não pode ter malucas no pescoço. Amanhã vai tirar fotos. Cara, vocês vampiros é que estão bem na vida. Dormem o dia inteiro. E como nós só dirigimos à noite, dá pra controlar os sinais de trânsito. Olha só isso. Verde, 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 bum. Verde, isso, bum. Verde, ótimo, bum. Drácula-lândia. Caraca, esse lugar tem todo tipo de vampiro e que pode existir. Com licença, você viu essas crianças? Eu vi. Eles estavam dando beijos. Um beijo. Dois beijos. Três beijos. Lá estão eles. Super-heróis, voar! Eu sou o Drácula, não o Hulk. Vai! Vai! Pode me morder e nós dois seríamos vampiros. Deixe seu pescoço longe dos dentes do meu filho, sua golpista. Senhor, não estou tentando afastar seu filho do senhor. Eu quero fazer parte da sua rica cultura e organizar eventos com cobertura da mídia pra ajudar a combater os injustos estereótipos dos vampiros. Uau! Uau! Agora entendi o que você viu nessa garota. Morda-lhe o filho e vocês terão oito anos para sempre. Oito? Pra sempre? Uau! 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 Não posso passar a eternidade usando tesouras sem ponta. Elas não cortam quase nada. Ah! Tarde demais! Estou com sede de sangue! Ah! Ah! Afaste-se, bonitão, de uma figa! Que ironia. Uma cruz sendo usada pra matar alguém. Pai, está ferido. Sim, mas pelo menos você está salvo, meu filho. Ah! Vocês monstros sugadores de sangue também gostam dos filhos? Eu lembro que quando ele era bebê, eu chegava bem perto do peito dele no meio do dia para ter certeza de que ele não estava respirando. Uau! Ora só, ninguém mais ama os filhos do que eu! Manda ver, garoto! Morra, balu! O sangue dele é cheio de colesterol. E não do tipo bom. Pai, transformaram você em vampiro. Legal! Eu posso voar. Vejo você em casa, Lisa. Uau!